Próxima música chama-se Pó de Arroz E alguém vai reconhecer isto? Estou certo É uma música dedicada ao pessoal do bairro do Lagardeiro Costuma ir para lá fazer linhas, mas não é de convóio Não, que se é o terceiro Estais-nos prontos, meus amigos? Não gostam xixólices Pó de Arroz A face das pequenas será beleza apenas Só uma coisinha com o pó da roxa A roça é mulher ou de moça O homem vai nas cenas A veia dá um outro bruxo É como enfrentar um embrulho A roça é mulher ou de moça A roça é mulher ou de moça Mas não é de maça não é de maça A roça é mulher ou de moça Quando você vai cantar Don't, don't, don't go away Don't, 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 oh Pó de arroz És hoje só pra mim Pós de prolipí És uma luz de você Sim, o canto de sereia Sereia tua teia E tu serás meu avô E quando te vens a lindar A lindada vais dar-me um arroz Pó de arroz Porque eu a roçal desse Porque é fatal És a tal que me canta com Pó de arroz Faz-me mal É arroz Intenal Infernal Quando chegas Don't, don't, don't Arroz Don't, don't, don't Arroz Pó de arroz Do te arroz De se pode É fatal És a tal que me canta com Pó de arroz Pó de arroz Não faz nenhum mal É arroz Não faz nenhum mal É arroz É arroz Muitos braços, amigos.